Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje, mano, finalmente eu vou abrir a minha Airsoft nova, tá ligado? Porque no outro vídeo, se você não assistiu, ainda é novo, tá chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Porque, galera, eu comprei uma CM-121, tá ligado? A famosa Desert. E pra quem é muito... Nossa, papai, papai... Papai que tá assistindo do outro lado, você que já assistiu Robocop, meu filho, ó, você tem tempo, hein, meu amigo? É a pistola ou a Airsoft que o Robocop usa, tá ligado? Ele é muito linda, muito legal mesmo. A gente foi lá na Sniper 21, beleza? Foi onde eu comprei essa Airsoft e onde o Renato também pegou aquela Sniper linda, beleza? Que tá ali no quarto dos Caçadores de Lenda, daqui a pouquinho eu vou lhe mostrar pra vocês. E eu queria agradecer muito, muito, muito de coração mesmo a Sniper Londrina. Ou seja, eles têm um mega de um campo, tá ligado? Pra você que gosta de Airsoft, gosta de treinar. Ou quer comprar um Airsoft e não sabe como que essa Soft é, se ela é boa, se ela não é boa. Vai aqui no primeiro link da descrição, beleza? Clica aqui, ó, que é o Instagram deles. Entra lá, beleza? Deixa um salve por mim lá. Fala, ah, gostei da arminha do Thiago Rey. A Sniper do Renato era muito linda, beleza? Deixa o seu comentário lá. Quem é de Londrina, quiser ir lá testar ou comprar qualquer tipo de Airsoft, beleza? Vai aí, galera. Sniper Londrina, beleza? Então é o seguinte, no outro vídeo eu falei que ia fazer uma surpresa. O Renato Garcia, tá ligado? Então, galera, é o seguinte. Eu prometi no outro vídeo que faria uma surpresa pro Renato, tá ligado? Ele não sabe ainda que eu comprei essa Airsoft, tá bom? É minha primeira Airsoft, eu nunca comprei uma Airsoft. Você sabe que no outro vídeo eu comprei um colete legal, a gente testou esse colete. Então, assim, aos poucos estou mudando, beleza? O meu personagem dentro do quadro Caçadores de Lenda. E eu quero muito de coração que o Renato olhe pra essa Airsoft aqui, ó, e babe, mano. Porque, mano, é muito linda. É uma deserta. Vamos ver juntos? Bom, galera, tá aqui, ó. É essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma Spring Operated Modogon CM121. É a famosa deserta, tá ligado? Pelo menos foi o que mais ou menos me explicaram lá. Vamos abrir, vamos abrir. Moleque, olha o tamanho desse trabouco. Tá. Não tem nem como soltar com a mão, peraí. Galera, olha o tamanho dessa Airsoft, mano. Olha isso aqui, velho. É muito linda. Olha o tamanho disso aqui. Galera, chega a ser ignorante. E o mais legal de tudo. Já estava aqui, ó, carregando. Vou até tirar aqui, ó, do carregadorzinho, beleza? Ela é elétrica, ou seja, ela não vai fazer um barulhão na hora que você atirar. Mas, tipo assim, ela é elétrica, é bem legal, tipo, é forte. A precisão dela é muito boa. Então vamos montar esse Airsoft. Vamos colocar tudo aqui certinho. Vamos lá fora e treinar, beleza? Testar a minha nova Airsoft e revelar pro Renato que eu comprei. Fazer essa surpresa pra ele em vídeo, beleza? Vamos lá. Bom, galera, já está aqui o Airsoft, o futebolquinha já está aqui do lado, nego. Você curte isso aqui ou não? Eu gosto, hein, mano? Mano, dá uma olhada nisso aí, ó. O Renato está vindo ali, ó. É, ele não sabe ainda, mano. Ele não sabe. Mas é a .50? Renato, vem cá ver. Tem uma surpresa pra você, meu amiguinho. Olha o que eu comprei pros caçadores de lenda. A .50 é uma brava. Moleque, surpresa, moleque. Surpresa, mano. É pra você, é pra gente, é pros caçadores, mano. Mano, essa arma é muito foda. É a famosa Desert, se chamam? Ah, então... Então os caras estavam certos mesmo. Ah, que é o Desert. Você chegou a atirar com ela no seu vídeo e falando que queria comprar um. Aí eu pensei bem e falei, galera, eu não tenho nenhum Airsoft. Eu nunca comprei um Airsoft. Eu vou comprar um e vou fazer uma surpresa pra esse viado. Nossa, mano. Nervosa, né? Olha aí. Metal. Metal, ela é foda. Ela é elétrica. O bom, é tipo assim... Isso, ela é elétrica. Eu já carreguei a bateria. Qual que é a parte da elétrica? O bom. Ela não é um blowback nem a gás. A gás é muito real. Não, é... É barulho real. Essa aqui é elétrica, mano, pra mim, é mais resistente. É mais gostoso que você só bota pra carregar. E a tira não é tão perigoso. E não dá muita manutenção. Olha, minhas gás lá, tá tudo com manutenção. É foda, nego. Mas o que você achou do presente, mano? Pra mim? Ah, é pra gente usar, né, mano? Mas vai pra não usar mesmo? Vai botar ela na parede? É, cara. É pra mim, toda vez que for, eu quero levar ela no caçador, filho. Vai ser a sua. É. Mostra uma dica já? O quê? De irmão? De irmão. De irmão mesmo? De irmão mesmo. Tem tela de dourado. Dourado? Ou, tipo assim, o da cordela, tá ligado? Sério, mano? Aqui você pinta de dourado mesmo. Você croma. Mas eu acho que o divago lá, eu acho que ele consegue deixar dourada mesmo. Nossa, mano. Imagina uma desert dourada, mano. Ou croma essa parte aqui, ó. Nervosa, hein, Nervo? Tá, enfim, eu não testei a Sarsoft, então hoje o vídeo é a gente testando ela. Boquinha falou que, mano, como é que coloca esse negócio aí? Eu acho que é aqui, quer ver? Você sabe, Ré? Uhum. Embaixo. Sério que é aí? Uhum. Nossa, olha aí, molecada. Como que é o bagulho? Esse lado aqui, ó. Nossa, mentira. Muito facinho, né? Nossa, Nervo, ó. Peguei um alvo lá. O alvo que você tem. Só pra gente dar um cheirinho. Uhum. Só pra ver como que é a mira dela, se realmente vai funcionar, pra ver se tá na garantia ainda, né? Essa tá ligada. É meio chatinho de colocar isso aí mesmo. É meio esquisito. Tá, e quando você vai montando aí, posso pegar uma outra pistola sua, só pra comparar o tamanho? Uhum. Vou lá pegar. Bom, galera, ele autorizou aqui, então eu vou entrar aqui dentro. Aqui tá todo o arsenal dele, ó. Igual eu falei pra vocês. E quem não tinha visto, ó, no mesmo lugar, lá na Sniper Londrina, ele comprou essa mega dessa Sniper, mano. Olha que coisa linda isso aqui, mano. É muito louco. Eu tô louco pra dar um tiro com essa Sarsoft, galera. Sem mancada, agora vamos lá. Eu vou pegar algumas Sarsoft aqui, ó. Vou pegar essa aqui, tá? Pra vocês verem aqui, ó. Uma dessa. Uma dessa. E vou pegar o Trabucão. Pra gente comparar lá. Vamos lá. Bom, galera, eu trouxe aqui, ó, o Trabuco. Que arma que é essa aqui? Que Sarsoft que é essa aqui? Você sabe? Essa aqui é o modelo da Beretta. Beretta? Isso. Você viu o que eu comprei ou não? Aqui, ó. E essa aqui é uma? PT. Tem 27 barras. Ô, 24 barras. Olha o que eu comprei. Tá, pê. É barval. Mano, sem mancada, é uma surpresa, na verdade, pro caçador, pra gente. Ah, só usar o caçador. É, mano, eu quero usar ela. É elétrica. É, fi, nervosa. Ou seja, olha a diferença. Spring Break. Ela é... Foi o primeiro caçador de NTR, só a própria dele. Foi o primeiro? E eu só o segundo? Uhum. Uhum. Ah, tá. Não, eu só quero comparar, ó. Ela é do tamanho de um Trabuco, mano. Nossa, cuidado, mano. Põe aqui. Eu troco essa aqui com você agora, se você quiser. Essa é lendária, sabia? Nossa, essa aqui, eu sou apaixonado, mano. Não, essa aqui, ó. Por quê? Você comprou? É do Robocop, né? Que Robocop? Não, é do Robocop? Ah, ela é grandona, né? Mas, tipo, ela é lendária nos jogos. Todo mundo que joga, conhece. Ah, todo mundo que joga. Deserte. Isso. Isso, saca culpa. Vamos quebrar as arminhas aqui, ó. Mas a camisa não tá cortando perna? Então você curtiu também, Rê? Curti. Então só o segundo da casa tem o Airsoft, hein, mano. Tem uma versão dessa que é do... O Renato falou ali agora, mano. Por que que você não pinta ela de dourado? Ah, eu não sabia que tinha, tá vendo? Tem, tem. Tá, vamos testar a mira dela. Já comparamos, dá muita diferença de um Airsoft. Olha isso aqui, mano. Dá pra cromar, Thiago. É de ferro, mano. Não, ela não engatilha pra trás. Mas por que que faz isso? Porque o paint vai aqui dentro, que é a bateria. Ah, entendi. Entendeu? Ela é... Eu desmontei. É, mano. Mas é curioso, né? Ah, não, vamos mandar cromar isso aqui, ó. Nossa senhora, hein. Aquela de alumínio aqui. É mole, mano. Deixa o comentário aqui se vocês acham que eu devo ou não pintar ou personalizar essa arma aí. Sei lá. Mas eu quero atirar, mano. Vamos atirar. Não dá pra atirar mais agora. Você quer atirar, Boquim? Agora. Você quer atirar, Hei? Tá vendo? Agora ninguém atira. Então vai, vamos atirar. Vamos ver se esse negócio realmente é bom como é. Aê, moleque. Tão falando com o diretor aqui, ó. Vamos ver. Acertou. Opa! Mano, ela é bem... Tá indo pra cima ou não? Tá. Acertou. Vou ter que diminuir aquela... Não, mas na verdade ela é bem... Precisa. Muito precisa, mano. Sério? Mas o barulhinho dela é igual você falou, ó. Olha o barulhinho, ó. Olha o barulho dela, galera. É barulho elétrico, mano. E, ó, 24 tiros. Deu um amigador de ferro, mano. É, mano. É nervoso. Boquim, dá um tiro com o Trabucão pra não ver. Olha a diferença. Pera aí. Deixa eu ir desse lado aqui. Galera, isso aqui é uma arma a gás. Beleza? Vai. Nossa! Acabou. Acabou. Mano, dá muita diferença. É, mas é o Trabucão, né, mano? Deu aí, Hei? Tá quase, mano. Tá dando. Hã? Ele tá dando. Tá dando? Então vai que eu quero ver esse negócio fumegar. Mano, eu não tirei com ela ainda. O Renato tá sendo o primeiro a testar. Sério, mano? Sério, mano. Tá sendo o primeiro a testar. Vai, Hei. Vamos ver se você tá apto mesmo. Acertou. Acertou. Caraca, acertou. Eita! Tira minhas costas, pai. Vai, mano. Acabou. Bem na hora. Vai, Hei. Dá um tirinho aí. Vai tirar. Nossa, nervosa, mano. É que boa, mano. Não, curtinho, mano. Eu não tô louco pra estrear ela nos caçadores, mano. Tô louco pra estrear ela nas costas de alguém. Ó, tem coisa pra coisa, viu? Tem. Tem coisa pra coisa. Pra colocar lanterna, ó. Vai. Não, não, não. Não, essa Airsoft é... Nervosa, mano. Na moral. Posso falar o diferencial dela? Pode. O tanto de bolinho que cabe. É, mano. Dá mais de 24 tiros. Ó, essa daqui, ó. Uma arma linda. Ah, oito tirinhos. Uma delícia. É seis tiros só. Segura. Suço, né? Cara, que eu fiz. Vai, neguinho. Dá um tirinho. Vamos ver. O que você acha? Se você aprova ou se você não aprova essa Airsoft aí. Vai lá, moleque. O negócio veio a quebrar, velho. Mas por que você tá mexendo em cima? Não pode apertar aqui em cima, mano. Não tem rajada, diabo? Não, mano. Tem, tem que ir. Aí, ó. Não. Assim é rajada. É. Nossa, você não sabe, né? Não. Eu não sabia disso. Caraca. Moleque. Nervosa, mano. Ah, não. Eu quero. Você quer em uma, Boca? Eu quero em uma. Então vai, mano. Você não sabia disso? Não, mano. Tá vendo, Rê? Nossa, mano. E, ó. Outra coisa que ele viu aqui, ó. Nossa, essa é muito louca, mano. Ui, ó. A bolinha chega a quebrar. Nossa senhora. É muito forte, mano. Fica um pó lanterna aqui, ó. É, mano. Você tem adaptadorzinho pra colocar aqui? Não, eu vou comprar um então pra gente colocar aqui. Vai, carrega. Carrega. Nego. Chegou no momento certo. É, veio do boca, veio do boca. Só enfiar, só. É, mas de verdade não tem rajada. Não, vai. Carrega aí e depois o Léo vai dar uma sapecada. Vai que vai. Vai, Boquinha. Carrega aí. Arma municiada. Arma municiada. Galera, lembrando que é uma arminha de airsoft. Seletor de rajada ativado. Isso. Vai lá. Vamos ver. Olha, mano. Que louco, velho. Dá, mano. Ah, nervosa, mano. Nervosa. O que é ele, ó? Olha na sala das boas, então. O seu pai na TV pra você ver. Tá com todas as bolinhas ligadas. Tá batendo ali. Tá batendo e voltando. Ah, é verdade mesmo. Olha lá. Cacetado. O que é, Léo? Cacetado, irmão. Vamos ver se você sabe municiar ela. É, nada. Tá no pente. Ah, tá ali, ó. Vai, Boquinha. Cacetado. Acabou as bolinhas? Parece que é esse bingo, né? Aí. Vai que vai. Quero ver, hein? Vai, Léo. Olha só. Que nervosa. Oh, moleque. Que louca, mano. Hã? Nervosa, né? Curtiu ou não? Que mancada. Que louca. Nossa, curtinho, mano. Mano, que bagulho bruta monte, mano. Aí não pode apertar aí. Que legal, mano. É, mas se você apertar aqui, ele sai esse negócio aqui, ó. É onde vai a bateria, entendeu? Não. Não, Léo. Olhando. Tá, não. Você não vai conseguir colocar. Deixa, 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 deixa. Deixa eu dar um tiro antes que quebre. Deixa eu treinar pelo menos uma vez. Se não vai quebrar, não vou tirar. Bom, galera. Graças a Deus eles não quebraram ainda a Artsoft. Mas agora é minha vez, mano. Olha lá, Boqueira. Nossa, que pegada que é essa, mano. Massa, né, vai? Ternou demais, hein? Ó. Sarta o rajadão, Léo, Tio. Agora o modo rajadão, hein, mano. Modo rajadão. Tá, bicho. Seguiu essa mesa aí, tá meio mandraque. Falou aquela história do Jean-Claude Van Damme? Não, vai, explica. I'll look back. Eu votarei. Hã? É de uma dose. Não, mas essa aqui é como se fosse uma dose, moleque. É gigantesca. E falo o estrago do mesmo jeito. Demais mesmo o Artsoft. Espero também que, né, os caras... Você curtiu? Eu curti pra caramba. Curtiu porque eu sei que ele curtiu porque ele queria muito isso aqui. Então é o seguinte, moleque, deixa aqui nos comentários agora essa ideia que eles falaram da gente personalizar a Sarsoft. Eu quero ir muito com o meu colete novo, com essa Sarsoft nova pro nosso primeiro caçador, tá ligado? Estreiar, mas a gente vai estrear a Sarsoft. Uma adoradona, fica top, hein, mano. Você fica muito louco, hein, mano. E o que mais que eu posso fazer com a Sarsoft aqui? Eu não sei, mas eu tenho uma ideia que a gente vai perder. Eu acho que você devia fazer um teste pra ver se ela é forte. Tipo, acertando as coisas. Pode ser também, ir lá no hospital, ir lá no hospital, ir lá no hospital. Vamos ver, galera. Deixa aqui nos comentários o que você acha que seria legal de a gente fazer, o que a gente vai fazer. Demorou? Então é isso aí. Vou deixar o vídeo pra vocês. Tchau, gente. Tamo junto. E aí? Tchau, tchau.